E agora vamos para a decisão da medalha de ouro. Exatamente, equipe azul e equipe verde agora vão para a disputa da medalha de ouro. Ruanito Soares, Luel Louco Abreu contra o Boleiro e o Manera. Medalha de ouro agora. Será que, bom, a tendência é que alguém coloque a bola na rede, senão vai dar pênalti de novo, né? Exatamente. Vamos ver, vamos ver, essa disputa vai ser autorizada. Pelo que eu vi no primeiro jogo de ambas as duplas, elas foram as que foram melhorzinhas mesmo, que atacaram, que foram para cima e que estavam com vontade de vencer. Acho que esse jogo aí garante boas emoções, hein? Esse jogo aí não termina sem bola na rede. Vai começar, vai autorizar o juiz da partida, mini-boleiro. Senhores, grande final agora. Então, vamos tirar dois ou um aqui para quem sai e começa o jogo. Vai, vai. Fala? É, a gente quer o campo daqui. Não tem problema. Mini-mini. Conversando ali com os dois capitães. É a dupla de verde, o Boleiro e o Manera contra a dupla de azul. A dupla de azul, Juanito Soares e Luel Louco Abreu. Aquecimento lá do Boleiro. Empurrão do Juanito. Vai começar, vai autorizar o mini-mini. Aquela velha resenha de começo de jogo, sempre um provocando o outro, é normal. É, só nessa tem bola rolando. Bola colocada para frente. Ele já escoce. Olha só, olha só o chute, apareceu ali o Luel Louco Abreu, quase colocou a bola na rede. Boleiro, pisa na bola, chutou em cima da marcação. Vai cobrar o lateral ali. O Boleiro faz a proteção, tenta se livrar da marcação. A marcação é forte, chutou para fora ali o Luel Louco Abreu. Essa aí vai a equipe de verde, o Boleiro. Tentou ali o Manera, a bola saiu. Lateral para a equipe de azul, fazendo a cobrança. Luel Louco Abreu. Colocou essa bola lá na frente para o Juanito. Passe de bola no time de verde. Está aí o Boleiro, bateu forte. Desviou no caminho, lateral para a equipe de verde. Tempo vai passando, tempo vai passando. Lateral ali para o Manera. Manera para o Boleiro. Estou em cima da marcação, o Luel Louco Abreu estava no caminho. Algumas equipes estão buscando resultado, hein? Bastante ataque. É, o Boleiro faz a proteção ali, ele protege muito bem a bola, tenta se livrar da marcação. Nossa Senhora, que pregunçada foi essa! Chegaram muito a fim dos dois jogadores. Juanito Suárez colocou a sua bola, bateu na trave, quase, quase entrou. Boleiro direto para fora. Estão tentando de longe agora, estão tentando de longe. É o certo, né? Sim, é o certo. Lembrando que tem dois minutos, então o jogo é rápido. Tem que tentar fazer um gol. A imagem do tempo já passou. Vai lá, o Leonito Louco Abreu, bola ficou com o Boleiro. O Boleiro na frente, achou! Essa bola bateu no adversário, na cara do gol e acabou saindo. Lateral para o time de verde, Manera. Bateu em cima da marcação. O Boleiro vai para a cobrança do lateral. Aí o Boleiro, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Bateu de bico direto para fora. Termina, termina o jogo e agora pênalti com os olhos vendados de novo. Aquele velho pênalti com os olhos vendados, mas eu acho que agora vai ser um pouquinho mais rápido. Os rapazes ali, eles são experientes nessas cobranças de pênaltis aí. Pênalti com os olhos vendados para decidir a medalha de ouro. Olimpíadas do Boleiro para KTO. Vai lá, kto.com, não esqueça, faça sua aposta, tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do Boleiro. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo. DF Sul, Fiat, 15 anos, história, amor e tradicione. Mariane, aqui tem tudo, imóvel, encontre seu lar, Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes, Ace Beach Sport. Dom Marera Barbearia, mais que uma barbearia. Arena Piu 10 e kto.com. São os parceiros da Olimpíadas do Boleiro aqui em Caxias do Sul. Aí o Boleiro ali para a primeira tentativa com os olhos vendados. Vai ser autorizado, ele já viu onde está a bola. Aí o Boleiro, vamos ver se ele tem talento com os olhos fechados. O Boleiro colocou para fora. Bateu mal demais, né? Ele não está preparado ainda assim. Eu acho que estava com o corpo meio frio para bater esse pênalti. Correu muito ali na hora do jogo. Mas para o perante ele estava despreparado. Luan Louco Abreu. Colocando a venda ali. Luan Louco Abreu vai para a sua tentativa. Concentrado lá o Luan. Concentrado também na goleirinha lá o seu companheiro. Luan Louco Abreu. Ouvindo as orientações, colocou para fora. Para fora. Essa bola passou perto, hein? Vai agora o Manera lá para tentar a cobrança. O Manera com os olhos vendados. Estamos na prova. Goleirinha 2x2. O goleiro dá a orientação ali. Vai o Manera, vai o Manera. Autorizado, autorizado o Manera. Vamos ver. Vamos ver. A cobrança de pênalti com os olhos vendados. Partiu para a bola. Manera fraco. E essa bola vai sair. Saiu, saiu, saiu. Ninguém acertou ainda, hein, professor? Está difícil, hein? Está difícil. Eu acho que o nervosismo não vai batendo. As dicas que o companheiro me dá não fecham com o que você está imaginando. É complicado. Bater pênalti vendado é complicado. E vale a medalha de ouro na goleirinha 2x2. Para para fazer a cobrança. O jogador Juanito Soares. Olimpíadas do boleiro. Olimpíadas de Tóquio. Vencedor ganha o cheque de R$ 3.000 para doar para uma entidade. Está aí o Juanito Soares. Concentrado, ouvindo as orientações do companheiro. Bateu para fora. Para fora, para fora, para fora. Agora o boleiro. O boleiro deu uma chegada forte ali no Juanito Soares. Está reclamando. Deu uma encostada lá o boleiro. Está evitado o boleiro. Deu uma leve valorizada aí na queda, né? Realmente houve o toque do boleiro. Mas ele valorizou, né? A queda. Sai logo da índice. O boleiro deu uma chegada ao jogo de corpo ali no aniversário. E o juiz estava lá partindo. Miri, miri. Olhos vendados ali do boleiro. Vamos ver. Vamos ver o boleiro agora. A expectativa de qualidade. Vamos ver se coloca essa bola na rede. Vem o boleiro. Manera orienta. O boleiro está sentindo ali onde está a bola. Vem dar de chapa. Está aí o boleiro autorizado pelo juiz da partida. Vem o boleiro. Olhos vendados. Bateu para fora. Acertou o juiz. E aí não vale. E aí não vale. Tem que colocar a bola na rede e na goleirinha. Demorou, hein? O professor demorou para punir o boleiro. Ele está fazendo catiba desde o começo do torneio. Vamos ver como é que vai funcionar aí. O boleiro levar mais um. Ele é suspensos da prova, hein? Ah, é? Está reclamando bastante lá o boleiro. Está valendo medalha de ouro. Vai para a cobrança lá o Luel Louco Abreu. Que tem qualidade, hein? Luel Louco Abreu. Pisa na bola. Orientações lá do Ramiro Soares. Luel Louco Abreu. Está bastante concentrado. Reclamação lá. Reclamação do juiz da partida. Vai lá da Castão. Amarelo. Miniminho. Está pensando o quê? Cartão amarelo aplicado pelo juiz da partida de Miniminho. Já cobrou ali. O Luel Louco Abreu. Essa bola bateu na trave. Parou. Incrível. Incrível. Essa bola bateu na trave. Deu paradinha. Paradinha ali. Quase entrou, professor. Eu entendi até o que ele estava tentando fazer, mas corrente não tem como tu ficar mexendo com a bola em cima da marca para tu dar sinal para o teu colega. Não dá, né? É para te chegar e bater. Vamos ver agora a cobrança do Manera. Cobrança do Manera. Essa bola ainda não entrou. Vale medalha de ouro. Vale medalha de ouro. Cobrança de pênaltis. Os olhos vendados. Mulherinha dois por dois. Vem Manera. Vem Manera. Vem Manera. Bateu. Feito. Vem Manera. Colocou. Chute centeno. Agora na rede. Valendo medalha de ouro. Está muito perto aí a dupla de verde. E agora, e agora? Se Ronito Soares fizer, empata tudo. Empata tudo. Continua as cobranças. Agora, se não fizer, leva a medalha de ouro à equipe verde. Ronito Soares tem a chance ainda de buscar o empate nos pênaltis. Ronito Soares vai receber a bola ali e vai ser autorizado pelo juiz da partida. Orientação ali do Noel e o Louco Abreu. Uma dupla que valoriza muito, hein? Vem, Ronito Soares. Vai ser autorizada a cobrança. Ronito Soares bateu o tempo. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Direto na rede. Empata, empata. A cobrança de golfe. E leva o cartão amarelo, Ronito Soares. Cartão amarelo, Ronito Soares. Fica tudo igual. Fica tudo igual. Vai o boleiro para a cobrança. Vai ter os olhos vendados o boleiro. É, duas vezes. Buscou o empate, então. A equipe azul aí acertando esse gol. Disputa acirradíssima. Olhos vendados. Olhos vendados o boleiro. É mais uma cobrança de pênalti com os olhos vendados. Olha onde está a bola. Dá o biquinho, dá o biquinho. Com a sua experiência. Partiu o boleiro. Autorizou o juiz da partida. Até o feio. Direto na rede. Direto na rede. Quer muito a medalha de ouro. A dupla de verde. Assumiram a ponta de novo, né? Agora com dois gols. Tem que buscar o resultado. A equipe azul agora. E agora, se não acertar lá? Aí vai ter que ficar com a medalha de prata, né? A equipe verde assume a liderança aí com essa vitória aí e ganha a medalha de ouro. Luel Louco Abreu para a cobrança. Vai autorizar ali o juiz da partida. Minimini. Luel concentrado. Luel pisando na bola lá com toda a frieza. Tentando adivinhar onde está a goleira. Vai autorizar o Minimini. Autorizada a cobrança. Luel Louco Abreu. É a praça. É a medalha de ouro para a dupla de verde. O Goleiro em maneira de ter um final. O que vai morando? Deu confusão, deu confusão ali. Deu confusão depois que perdiou o jogo. Depois das cobranças de pênalti. Eu não entendi, expulsou um de cada equipe, eu não entendi, mas já tinha acabado o jogo, acho que ali ele já ganha a medalha de ouro Então repassando aqui, então agora repassando o primeiro lugar, ficou com a equipe verde, segundo com a equipe azul, terceiro com a equipe de branco Vamos lá para a entrega de medalhas Então agora repassando o primeiro lugar, ficou com a equipe verde, segundo com a equipe azul Terceiro com a equipe de branco Parabéns 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 Legenda Adriana Zanotto